Então, o salário do frentista, ele é diferente em todo o Brasil? Ele é diferente em todo o Brasil, depende da CCT e, consequentemente, vai depender dessa formalização. Tiveram locais que, ao longo do tempo, foram evoluindo, tiveram locais que foram regredindo e que não ocorreu acordo e que, consequentemente, o salário base voltou ao salário mínimo. Então, a ausência de negociação fez com que ocorresse, por exemplo, uma diminuição naquilo que já havia sido conquistado ao longo do tempo. Uma das dúvidas mais frequentes, inclusive dos inscritos aqui no canal, o pessoal pergunta muito sobre o salário do frentista. Como é que funciona? O pessoal acha que o salário que é pago aqui no estado de São Paulo é o mesmo salário que é pago lá no Ceará. Não funciona assim, né, Glebi? Não. Por que não funciona assim? Porque a gente tem uma convenção coletiva de trabalho, uma CCT. Então, a CCT vai estabelecer o salário base que, para cada estado, para cada convenção, para cada cidade, município, ele vai ter um. Então, por exemplo, aqui a gente tem o sindicato dos postos revendedores de combustíveis, né, dos patrões e dos frentistas. Então, esses dois sindicatos, eles se reúnem e vão fazer a convenção coletiva de trabalho, onde vão fixar um salário base e aí a gente vai ter todas as outras, né, remunerações decorrentes da CCT. Então, eu tenho um salário base, vou ter um adicional de periculosidade. Eu tenho um adicional noturno, que é entre as 22 horas e as 6 da manhã, então, que vai ser dado. Alguns estados vão trazer na CCT um adicional de quebra de caixa para aquele frentista que é caixa. Lá em Brasília, a gente já não tem essa modalidade, porque o próprio frentista já é o seu caixa. Então, ele não tem esse adicional. Isso tudo é uma negociação, que ao longo do tempo vai evoluindo, que vai fixar um salário. Então, o salário base vai estar na convenção coletiva, que foi firmado entre o sindicato patronal, que é o sindicato dos postos revendedores de combustíveis, e o sindicato dos trabalhadores, que é o sindicato dos frentistas dos postos. Eles se reúnem e formalizam a convenção coletiva de trabalho, onde fixa todo o salário e os respectivos benefícios da categoria. Então, isso é uma negociação. Então, é muito importante a gente ter bons representantes nas duas categorias, tanto no patronal quanto do empregado, porque, consequentemente, a gente vai ter ali uma boa negociação para os dois. Trabalho é uma relação. Eu sempre falo que ninguém foi lá e te forçou a ir trabalhar no posto. Eu respondi a um anúncio, a um anúncio para trabalhar no posto revendedor de combustíveis, numa distribuidora. A resposta a esse anúncio, eu me candidatei à vaga e passei por um processo seletivo. A partir dali, eu vou ter um contrato, um contrato que estabelece as regras do jogo. Quais são as minhas obrigações e quais são os meus deveres? Assim, quais são as obrigações do posto comigo, que sou trabalhador? Assim, quais são os deveres dele comigo, que sou trabalhador? É uma relação onde a gente tem um contrato, que tem as cláusulas e que eu vou cumprir. Então, é muito importante deixar isso claro, que essa relação de trabalho é firmada ali entre o contratante e o contratado. O revendedor e o vendedor de pista. O revendedor e o frentista. O revendedor e o caixa. Eu firmei um contrato que ele é baseado na CCT, que foi formalizado entre os representantes dessas duas classes. Então, é uma relação. A gente precisa só cumprir. Então, o salário do frentista, ele é diferente em todo o Brasil. Ele é diferente em todo o Brasil, depende da CCT e, consequentemente, vai depender dessa formalização. Tiveram locais que, ao longo do tempo, foram evoluindo, tiveram locais que foram regredindo e que não ocorreu acordo e que, consequentemente, o salário base voltou ao salário mínimo. Então, a ausência de negociação fez com que ocorresse, por exemplo, uma diminuição naquilo que já havia sido conquistado ao longo do tempo. E, consequentemente, a gente tem, para cada estado, uma CCT que vai estabelecer o salário.